Valeu família, mais de boladão, MCVM, aqui no encontro dos MC Gostamos pra deixar a música nova, vem desse jeito Não vai ter mais jeito, vou curtir meu peão Eu gostava muito de você, mas não tem mais jeito não Quando a gente brigava, te pedia muito perdão Embastei na sua vida, pra evitar discursão Tu não queria me ouvir, agora eu fui pro bailão Agora eu fui pro bailão, agora eu fui pro bailão Em Brasília com meu copo na mão Namora agora não, se me ver com outras, não pede pra voltar Me rebotei, tornei, aí suas amigas eu vou salvar Amor, quando a gente namorava, várias queriam me dar Não vou recusar, vou revisar Ah, ah, me rebotei, tornei, aí suas amigas eu vou salvar Ah, 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 ah